e essa música é uma paixão muito tempo queria gravar essa música porque ela foi gravada por alguns cantores mas eu acho que ela não fez sucesso que ela merecia é de um grande amigo grande compositor que já gravou músicas com vários artistas maravilhosos já tem ideia ele é autor da música dormir na praça era demais é maravilha enfim ele é um fera uma feira além de ser um grande amigo uma grande pessoa meu amigo elias muniz se não for por amor eu não quero me enganar de novo não quero me machucar de novo não quero não eu preciso proteger meu coração eu não quero lhe entregar meu corpo pra depois me arrebentar de novo na solidão tenho medo de embarcar noutra ilusão tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço antes que eu me enlouquece caia nos teus braços não me tente desse jeito pare com esse jogo se não vou me queimar no teu forro se não for por amor é melhor não tentar me seduzir eu não sei se vai dar pra resistir a carne é fraca e você é demais se não for por amor se não for por amor pare de provocar meu coração já sofri já chorei e desilusão brilhante e falso eu não quero mais me diga que não vai brincar se me disser que é por amor eu vou te amar me aqui não quero mais aproveite para News Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tiro os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos teus braços Não me tente desse jeito, pare com esse jogo Se não vou me queimar no teu sono Se não for por amor é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor varia provocar meu coração Já sofri, já chorei e desilusão Brilhante e falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor eu vou te amar Se me disser que é por amor eu vou te amar Se me disser que é por amor eu vou te amar Se me disser que é por amor eu vou te amar Se me disser que é por amor eu vou te amar Não há sacrifício Porém meu coração não quer entender Que o que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Por um assédio sexual Secretária Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Secretária Às vezes penso em falar contigo Secretária Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Estou só Com o nó na garganta, sofrendo bastante Pensando em você Estou só Com o peito doendo vazio Chamando você E é você É você que foi embora dizendo Me adora Mas fiquei sem você Não entendo Não entendo E singelo Não pode ter fim Não Não Eu não posso aceitar Que o amor seja assim Pois estou te amando Peço que não me esqueça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Parece 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 que o amor é assim Tem que ser ruim Tem que ser ruim Tem que ser ruim Pra sentir que se ama Pois 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 algo Pois algo tão belo Tão lindo e singelo Não pode ter fim Não 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 Eu não posso aceitar Que o amor seja assim Pois estou te amando Peço que não me esqueça Então desapareça Não estou bem assim Estou só Não Lembro-me bem daquela noite Em que eu cheguei aqui Carregado de tristezas E desilusões Os seus braços me acolheram Com carinho Suas mãos me afagaram Com grande emoção Vi nos seus olhos o fim Da minha solidão Você entrou em minha vida Como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Você entrou em minha vida Como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Os seus olhos sorridentes Me fitaram com ardor O seu corpo uniu ao meu Foi tão lindo o nosso amor Você me deu a quietude Que minha alma desejou Transformou meu inferno em calma Pôs um fim na minha dor Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas as manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas as manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas as manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca desejos E que todas as manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Essa música é uma paixão Muito tempo queria regravar essa música Porque ela foi gravada por alguns cantores Mas eu acho que ela não fez sucesso Porque ela merecia É de um grande amigo Um grande compositor Já gravou músicas com vários artistas maravilhosos Já tem ideia Ele é autor da música Dormir na praça Era demais Maravilha Enfim Ele é um fera Uma fera Além de ser um grande amigo Uma grande pessoa Meu amigo Elias Muniz Se não for por amor Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo Não, quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo Na solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tiro os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça E caia nos teus braços Não me tente desse jeito Pare com esse jogo Se não vou me queimar No teu fogo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei e disse ilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar A carne é fraca e você é demais A carne é fraca e você é demais Eu não quero mais Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo Na solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tiro os olhos Tiro os olhos Nos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça E caia nos teus braços Não me tente desse jeito Pare com esse jogo Se não vou me queimar Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei e desilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Tá na caminha? Pode vir a minha sala, por favor? Ela chega tão meiga e tão bela Puxa as cortinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado Atende o telefone, anota os recados E coloca sobre minha mesa E coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender Que o que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício É um dever do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária 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 Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária 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 Às vezes penso em falar contigo Secretária As vezes penso em falar contigo Secretária 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 Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo Por um assédio sexual Secretária Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido por um assédio sexual Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo de ir parar num tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido por um assédio sexual Estou só Com o nó na garganta, sofrendo bastante Pensando em você Estou só Com o peito doendo vazio Chamando você E é você É você que foi embora dizendo me adora Mas fiquei sem você Não entendo Não entendo esse amor Que morrendo de amor Não pode ficar Parece Parece que o amor é assim É que ser ruim pra sentir que se ama Pois algo tão belo, tão lindo e singelo Não pode ter fim Não, eu não posso aceitar Que o amor seja assim Pois estou te amando Peço que não me esqueça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Não, eu não posso aceitar Que o amor seja assim Pois estou te amando Pois estou te amando Peço que não me esqueça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Estou só Lembro-me bem daquela noite Em que eu cheguei aqui Carregado de tristezas E desilusões Os seus braços Me acolheram Com carinho Suas mãos Me afagaram Com grande emoção Vi nos seus olhos O fim Da minha solidão Você entrou em minha vida Como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Você entrou em minha vida Como nascer de uma rosa Deslizei em sua rosa Deslizei em suas curvas Mulher linda e carinhosa Os seus olhos sorridentes Me fitarão em minha vida E descer de uma rosa Que me afagaram com ardor E descer de uma rosa Qual homem que consegue esquecer Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca Desejos E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Qual homem que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca Desejos E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que consegue esquecer Da mulher que lhe provoca Desejos E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos Com sorrisos, abraços e beijos E que todas manhãs lhe acorda Com sorrisos, abraços e beijos E que todas manhãs lhe acorda Se inscreva no canal. 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 Suas mãos me afagaram com grande emoção.